We are late. We have an appointment here. Yes, yes, a relógio. Relógio. No, no, we are late. Late? No, 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 no. Welcome, welcome. Welcome, Brasil. Repeat, please. Relógio. Relógio. Good morning. Good morning. I'm waiting. I apologize for this delay. More than an hour. Okay, okay. Alô? Oi, tia. Claro, claro, de boa. Tá bom, assim que eu sair daqui eu passo aí na sua casa. Beijinho. Meu negócio é dinheiro, meu hobby é mulher. Jeitosa, bonita, com samba no pé. Escola de samba é a minha paixão. Pra ela eu dou até meu coração. Ah, opa. Vocês entenderam bem? O negócio é simples, pô. Rápido e bem pago. E o filme, seu pavãozinho? Devagar. O filme vem depois. Aí o meu irmão vai transformar você numa estrela, morena. Ai, desde menina eu sonho com cinema. Ó, então, faz o negócio direitinho que eu vou ser a sua fada madrinha. Esse trabalho vai ser o seu teste pra você mostrar a grande atriz que você é. Eu vou dar tudo de mim. Ó, meu amor, é assim que se fala. O script é o seguinte. Vocês vão se passar por um casal em lua de mel num hotel, certo? Lá o Paulo vai estar esperando por vocês e vai te explicar tudo direitinho, né? Ele vai ser o seu diretor. Você vai fazer tudo o que ele pedir pra você fazer. Mas eu vou ter que fazer tudo com ele? Não, não, com ele não. Você vai seduzir um outro cara que ele vai te mostrar. Então o Paulo vai te explicar os detalhes da ação. E eu, seu pavãozinho? Você tem um personagem importantíssimo na trama. Você é um personagem símbolo. Um destaque, meu, do teatro universal. O mocinho? O corno. Você vai ser o corno manso. O corno conformado. O corno até agradecido. Tá me entendendo? O corno, seu pavãozinho. O corno, sim, senhor. O corno é tudo, meu irmão. O corno, os grandes romances. Os filmes, grandes filmes, peças de teatro. Até a cinematografia pornográfica não vivem ser um portador de chifres. Sem corno. Não tem drama, pô. Não tem conflito. Morou? Beleza, pavãozinho. Aquele casal chega hoje. Hoje? Bem, já que estou no hotel, vou monitorar essa operação. Vamos pegar o Bruno, seu ponto fraco. Olha lá, ela procurou você. Sim, fizemos uma reunião. Ela queria discutir a divisão dos lucros entre você e o Bruno. O que foi que você disse pra ela? Eu ainda não decidi nada. Estou analisando os números e... O que houve com a Anícia? Eu tinha um encontro no apê do Rudy. Ela passou o serviço e a chave pra Ligia. E a Ligia foi atrás de você? Foi. A Ligia quebrou uma regra de ouro. A da confiança. Isso não podia ter acontecido. Tony, você não pode aceitar isso. Nem como homem, nem como capo. Se você aceitar isso, você coloca em risco a sua vida e a dela. Tô preocupado, Paulo. Não sei o que fazer. O que foi, Tony? Machucou o braço? Que mau jeito. Você está pálido. Cansaço. Dormi mal. Sofá do Rudy. Estou acomodado. Tony, se cuida. Oi, gente. Ligia. Que bom. E aí? Que saudade. Tá tudo bem? Como é que estão as coisas aqui? Olá. Que saudade. E aí? Quanto tempo. E aí? Vou falar com o homem. Daqui a pouco eu volto. E a gente papoca um pouco. Atrapalho? Ligia Brandão não atrapalha nunca. E aí? Tudo bem? Por favor. Sente-se. Então, Ligia. Que devo a honra. Quais são as boas novas? Desde quando os jornalistas traem notícia boa, Bruno? Pensei muito. Tomei uma decisão. Eu aceito o seu convite. Oi, Ligia. Que maravilha. Adorei a notícia. Desculpa, Ligia. Desculpa. Tudo bem. Bom, Ligia. A cadeira de editora-chefe da revista Grafos... É sua. Por favor. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto